fala pessoal beleza sejam bem vindos esse é o nosso canal dica do veterinário eu sou Arthur Ferreira e hoje estou aqui para ajudar vocês que têm problema no ouvido do seu cão de tantas pessoas me mandarem mensagens a respeito da orelha resolvi agora gravar um vídeo a respeito do ouvido do seu cachorro e antes de eu falar isso para vocês convido vocês para darem um joinha no nosso canal eu sei que é chato ficar falando isso aqui mas isso ajuda muito nosso canal e cada comentário seu também conta pontos para que eu possa continuar sabendo os temas de dúvidas que vocês têm para poder continuar ajudando cada vez mais pessoas a minha grande missão poder acabar com abandono e maus tratos dos animais então por isso eu não dou tratamentos eu não prescrevo e passo remédios para vocês se é isso que você estava buscando aqui no nosso canal no nosso vídeo desculpe esse vídeo não vai ser para você mas eu tento ajudar vocês a entenderem porque é que os problemas acontecem de forma com que vocês consigam prevenir as doenças prevenir os problemas para que eles não voltem a ocorrer eu vejo que muitas pessoas estão sempre focadas em tratamento eu quero qual remédio qual remédio qual remédio e ela só querem saber o remédio elas não querem saber por que o cachorro pegou aquela doença porque o cachorro está com dor de ouvido o que eu faço meu cachorro não voltar a ter isso o que eu faço aqui nunca mais isso aconteça esse tem que ser o foco da sua busca e é isso que eu tento trazer pra vocês informação de qualidade e com credibilidade com profissional médico veterinário formado há 11 anos para que vocês entendam porque é que o seu cão fica doente e aí uma coisa um detalhe que me veio nos comentários do outro vídeo que eu gravei vou deixar aqui em cima para vocês é onde onde eu gravei a respeito da orelha caída a gente tem alguns cães que tem aquela orelhinha orelhinha caída e tem outro cães tem aquela orelhinha de pé aquela orelhinha cabaninha né como um pastor alemão aqui e algumas pessoas me disseram que o cão delas tem a orelha cabaninha a orelha é de pé ela é armadinha mas de um dia para o outro ela caiu e nessa orelha acabou formando uma bolha como se fosse uma bolsa de líquido como se esse líquido lá entrou uma bolha mesmo um pelote nossa doutor a orelha do meu cachorro caiu ela está caída deitada com uma bola o que será que é isso aí se chama oto hematoma oto hematoma nada mais é do que quando você tem ali na a orelha do seu cachorro ela é formada porque ela tem uma camada de pele a cartilagem e depois em a pele novamente então são duas é um sanduíche de cartilagem então duas camadas de pele e uma camada de cartilagem é claro que para poder ter vida para poder ter nutrição dos pelos ali naquele local esse essa orelha passa sangue ali passam vários vazinhos ali naquele local para poder irrigar essa pele essa cartilagem mantendo viva e quando esse cão acaba tendo algum tipo de lesão no ouvido imagina você com dor de ouvido que você faz e você não fica lá coçando tentando cutucar tentando tirar aquele desconforto daquela dor de ouvido que você você tem quando você entra na piscina em um rio um lago e acaba entrando água lá dentro você fica desconfortável você fica tentando tirar aquela aquele aquele líquido de dentro de alguma forma os cães também são assim só que eles não têm dedos compridos eles não têm articulação nos braços suficiente para que eles consigam fazer esse tipo de movimento então o que é que eles fazem quando o cão está com algum tipo de desconforto lá dentro do ouvido uma dor de ouvido um ouvido um ouvido irritado uma alergia fungo bactéria dores de ouvido em geral esse cão ele começa a ter sim ele começa a encontrar formas de coçar então ele tenta coçar com a patinha dessa forma colocando a patinha dentro do ouvido dessa forma tentar tirar aquele desconforto ele arrasta a a as orelhas ele arrasta nas paredes arrasta no sofá ele tenta arrastar no chão arrasta no tapete de certa forma para tentar coçar para tentar diminuir aquele desconforto e um clássico do problema de ouvido dos cães é o chacoalhar a cabeça ele chacoalha a cabeça né imagina a cabeça dele aqui ele chacoalha a cabeça dessa forma nesse tipo de movimento aonde as orelhas dele vão bater para lá e para cá elas batem na cabeça e no pescoço esse ato de chacoalhar a cabeça faz com que essa orelha bata tantas vezes e com tanta força imagina quando você faz assim você sente o seu sangue indo para a ponta dos dedos indo para em direção ao seu membro que você vai sair estimulando ele quando o cachorro faz assim com a cabeça o sangue todo vai para a ponta das orelhas e nesse momento quando ele bate com muita força ou em grande quantidade de vezes o sangue acaba rompendo alguns vasinhos lá dentro da orelha e aí começa a sangrar 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 e forma aquela bolsa e aí a orelha do seu cachorro que era fininha dessa forma ela fica grossa dessa forma assim ó ela fica toda grossa parecendo um pão ficar realmente inchada e aí forma realmente uma bolha e é uma bolha uma bolha de sangue que faz com que descolhe a pele da orelha da cartilagem lembra que eu falei para você que a gente tem um sanduíche né a gente tem a pele de cartilagem e pele então a pele descola da cartilagem e forma uma bolha que tem sangue ali no meio então isso aí é causado muitas pessoas fazem a doutor que eu faço para curar a orelha do meu cachorro você não deve se preocupar tanto com a orelha porque quando seu cão tem um otomatoma isso é um sinal de que o seu cão tem outro problema antes disso que é o ouvido o ouvido dele deve estar inflamado deve estar inflamado porque entrou água deve estar inflamado porque talvez ele bateu ele brincou com outro coleguinha e bateu o dente machucou por diversos fatores proliferação de fungos proliferação de bactérias tudo isso pode fazer com que seu cão tenha a otite né então a inflamação do ouvido é chamada de otite e quando o cachorro está com otite ele começa a coçar a orelha debater chacoalhar a cabeça e quando ele chacoalha essa orelha cai por causa do peso dessa bolha de sangue que acaba formando ali e aí as pessoas só querem saber de como resolver o problema da orelha e elas não param para pensar que elas precisam primeiro resolver o problema do ouvido então se o seu cão tem esse problema da orelha ter caído um otomatoma com essa bolha de sangue antes de você tratar esse problema você precisa tratar o ouvido do seu cão então você vai ter que procurar o seu médico veterinário para poder fazer uma realização de exames saber exatamente o que é que causou essa lesão se é fungo se é bactéria que tipo de fungo e qual tipo de bactéria para que ele possa prescrever o melhor tratamento o ideal é sempre que o veterinário faça a primeira limpeza então ele vai fazer uma limpeza vai colocar um produto lá dentro para poder remover toda aquela sujeira em alguns casos essa otite pode sair um líquido marrom, um líquido amarelo um líquido bem purulento, feio, fedido então ele vai retirar tudo aquilo ali utilizando as ferramentas que ele vai ter no consultório lá o algodão, a gase com a pinça e tal ele vai fazer tudo da forma correta porque ele sabe como limpar o vidro do seu cachorro de forma com que não perfure o timpano do seu cão então ele vai lá fazer toda a limpeza do seu cão e aí depois ele vai pingar um remedinho para poder fazer a limpeza tirar o excesso de cerume e aí ele vai prescrever o tratamento para casa e aí você vai seguir essas recomendações do tratamento para casa quando ele já tem esse caso do otomatoma a maior parte das vezes esse tratamento é feito através de cirurgia existem basicamente duas técnicas que a gente utiliza para tratamento desse otomatoma a primeira técnica é simplesmente que a gente faz a punção dessa orelha então a gente pega aquela orelha que está parecendo um pão e eu vou colocar uma agulha ali dentro e vou drenar tirar todo o líquido ali de dentro só que quando você drena você tira o líquido e aí você vai mandar o animal para casa só que se a orelha inchou ela inchou até o limite que é o que cabia de líquido ali porque esse líquido extravasou do sangramento da orelha quando você drena esse extravasamento vai continuar vai continuar inchando novamente então é grande as chances de recidiva você faz a drenagem através da punção dali dois dias no máximo essa orelha já está inchada novamente cheia de pus novamente cheia daquele sangue daquele coágulo então a maior parte das vezes a drenagem apenas da orelha não dá certo existem alguns veterinários que tem algumas técnicas que ele faz a drenagem mas deixa um buraquinho aberto para poder sair ou ele fixa um catéter e coisas nesse sentido em alguns casos pode funcionar ou não mas aí você tem que ver a critério do seu médico veterinário a segunda técnica que é a mais utilizada é através da cirurgia então a gente faz o que? a gente vai fazer um corte nessa orelha para poder abrir e retirar totalmente todos aqueles coágulos, aquela sujeira aquele acúmulo de sangue que está ali dentro retira todo aquele coágulo, tudo aquilo ali e aí a gente vai fixar, vai dar vários pontos na orelha do cachorro para poder voltar a colar a orelha, a pele na cartilagem porque uma vez que ela descolou é difícil ela voltar a colar novamente então a orelha do cachorro tende a ficar atrofiada ela tende a ficar parecendo uma folha seca ela fica meio atrofiada dessa forma então algumas pessoas não gostam porque fica um caráter estético ruim então existem casos que o seu veterinário vai fazer alguns pontos para tentar manter essa orelha de pé então são várias as técnicas aí depende do conhecimento e habilidade do seu veterinário para que ele possa utilizar essa técnica e deixar a orelha do seu cachorro voltar a ficar de pé ou não não é garantia mas ele pode tentar de alguma forma conseguir fazer isso para vocês então a maior parte das vezes é necessário sim a cirurgia, ah doutora, meu cachorro está com o automatoma está com a orelha inchada com coágulo de sangue provavelmente vai ser necessário realmente a realização de uma cirurgia só que não pense apenas na cirurgia pense que você precisa fazer o tratamento para o ouvido e geralmente quando você tem problema em um ouvido do cachorro você tem também no outro ouvido do cachorro e o tratamento do ouvido ele é muito chato porque ele é demorado não vai fazer efeito de uma hora para outra ele vai demorar realmente bastante tempo você precisa seguir a recomendação do seu veterinário utilizando os medicamentos que ele passou alguns veterinários vão utilizar apenas antibiótico outros vão utilizar anti-inflamatório outros vão utilizar apenas analgésico e outros talvez vão utilizar apenas um seruminolítico depende do tipo de problema que o seu cão tem para que ele possa passar o melhor tratamento possível e siga as recomendações do seu veterinário e o intervalo, o tempo, o período de ação, de uso desses medicamentos ele pode variar de cão para cão tem cães que respondem rápido tem cães que respondem lentamente e tem proprietários que fazem o tratamento de forma rápida e ótima e tem proprietários que não fazem o tratamento corretamente então se atente para isso porque se você nunca fez um adestramento com o seu cachorro se você nunca pensou em fazer treinamento comportamental com o seu cão para fazer com que o seu cão te obedeça para poder ensinar os comandos básicos para o seu cachorro e esse é um detalhe muito minucioso que faz toda a diferença para que o tratamento da otite que o seu veterinário prescreve para você faça efeito porque se o seu cachorro não te respeita ele não vai deixar você fazer o tratamento para o ouvido dele quando você for pingar quando você for fazer a massagenzinha lá no ouvido do seu cão para que possa resolver o problema da otite isso não vai acontecer porque você não vai conseguir fazer o tratamento de forma correta e esse é o principal motivo pelo qual várias pessoas dizem que estão há meses, há dias, há anos fazendo tratamento para otite no cachorro e nunca conseguem resolver o problema porque fazem, fazem, fazem o tratamento e nunca faz efeito fazem, fazem, fazem o tratamento e nunca resolve o problema porque você primeiro ou você não está utilizando o medicamento correto muitas pessoas só compram o medicamento na agropecuária lá de qualquer jeito e não fazem exame para saber exatamente o que está acontecendo ou não e muitas pessoas não fazem o tratamento da forma correta que é você pingar o medicamento lá dentro do ouvido fazer a massagem, esperar um tempo, tirar o excesso, pingar outro produto geralmente a gente utiliza dois produtos um seruminolítico e mais um produto com o principativo para poder fazer esse tratamento e aí as pessoas não tem essa noção porque na maioria dos casos não adestam o seu cão então a melhor forma de você perceber quando você precisa de um a única forma de você perceber se você precisa de um funileiro quando você bate o carro e com o animal da mesma forma a pessoa só percebe que precisa de adestramento só percebe que ela precisa de adestrar e educar o cachorro dela quando o cachorro dela está doente quando o cachorro dela já está com um problema de saúde que ele não deixa mais ela fazer o tratamento cachorros que não comem o comprimido cachorros que não deixam mexer no ouvido e é por isso que muitas vezes esse tratamento acaba não fazendo efeito então você precisa ter aulas de adestramento ah doutor o que tem a ver adestramento com problema de ouvido exatamente isso porque sem o tratamento sem o adestramento você não consegue fazer o tratamento da forma correta e você vai ficar sempre resolvendo o problema resolvendo o problema resolvendo o problema Sara volta, Sara volta, Sara volta porque você nunca consegue fazer o tratamento da forma eficaz e completa beleza? eu espero que eu tenha ajudado vocês as pessoas que estavam com dúvidas a respeito dessa questão do automatoma as pessoas que estavam com dúvidas a respeito dessa questão de otite e problemas de ouvido nos seus cães para quem me conhece e sabe eu tenho um treinamento o meu treinamento de adestramento que são os 4 segredos do comportamento canino se você tiver interesse em conhecer o meu treinamento vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você conhecer e talvez com essa você que não tem problema de ouvido você que seu cachorro não tem problema de ouvido não tem automatoma ainda você possa aprender a adestrar do seu cão antes dele ter que passar por esse tipo de problema ou mesmo você ter que fazer algum tipo de tratamento que o seu cão não deixe e não te obedeça beleza? então vou deixar o link aqui embaixo para vocês espero que vocês tenham gostado deixa um soquinho para quem chegou até o final do vídeo dá joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos eu respondo a todos os comentários então comenta aí um grande abraço tchau